A minha data de vacinação em tese é depois de amanhã, era pra ser amanhã, adiaram de novo, agora é depois de amanhã. Sendo uma Coronavac, eu não sou jogadora de vôlei, eu tomo o que vier. Ai, que vergonha, gente. Que coisa, né? É. Pra quem não viu, a Fernanda Venturini, poxa, que grande jogadora, pessoa que sempre foi bacana, gratuitamente foi lá e publicou um vídeo, a gente tem, a gente separou isso? É, a gente pediu pra separar o áudio, sim. A gente tem, né, Fernanda Venturini? Tá aqui? Ela... Tem o vídeo na live, né? Sem ser provocada, do nada. Vai lá e coloca no ar um vídeo deplorável, né? Gratuito. É, o Tiago tá com ele na ponta da agulha. Então solta, Tiago. Gente, a gente veio pedalando aqui pra tomar vacina, né? Eu sou contra a vacina, mas como eu quero viajar o mundo, eu vou tomar. Vou tomar Pfizer, que eu acho que é menos, pior. Beijo, beijo pra todos. Bom fim de semana, pedalando por São Paulo. E a risada no final? O tom debochado, né? É, um pouco de quem se acha muito descolada e muito malandra. Só contra a vacina. Bom, não é tão contra assim, né? Tá botando pra dentro dela pra poder viajar pra Disney, pra Paris. Então não é tão contra assim. Ah, vou tomar a Pfizer, que é menos pior. Menos pior é baseado em quê, Fernanda? O que você tá falando? E aí depois ela grava um vídeo muito irritada conosco, porque a gente entendeu, sabe-se Deus da onde a gente tirou isso, né? É. Que ela era contra a vacina. Eu? Só porque ela falou que era contra a vacina? Só porque ela disse com todas as letras? Só porque ela falou, eu sou contra a vacina. Mas... A gente entendeu que ela era contra a vacina? Olha que loucura. Aí ela veio com aquele pedido de desculpas bem mequetrefe, né? Temos aí? Solta pra gente, Tiago. Oi, pessoal. Estou aqui pra tirar o mal entendido, que eu fui muito mal interpretada ontem, quando eu falei da vacina. Você acha que eu tô feliz com 500 mil mortes que o Brasil teve, o mundo teve milhões de mortes? Vocês acham? Se eu fosse contra, eu não teria me vacinado. Eu hoje tenho um programa que fala só sobre saúde, que é o 14 Minutos de Saúde comigo no YouTube. Então, espero que as pessoas tenham mais educação, mais respeito. Porque eu fui assim, me xingaram de tudo que é nome. É incrível, né? Como as pessoas têm direito a entrar no seu Instagram e te xingar. Tô muito chateada com a repercussão que teve, porque hoje o que eu faço é promover saúde pra todo mundo, tá? Espero. Se eu magoei alguém, eu peço desculpa, mas eu acho que não foi isso que eu quis dizer. Um beijo. O velho pedido de desculpas, que na verdade não é um pedido de desculpas coisa nenhuma, né? Se eu magoei alguém. Se eu magoei alguém com as minhas palavras que vocês interpretaram completamente errado. Eu sou contra esse negócio de ficar xingando os outros, né? Eu também, é isso que eu ia dizer. Até porque a gente... Nada justifica. A gente sabe como é que é isso. Sem tirar a pele. Ninguém deveria fazer isso. Agora, não vem com esse papo, né, Fernanda? Fui muito mal interpretada. Você foi muitíssimo bem interpretada. Eu sou... Como é que você pode interpretar diferente uma frase que diz, eu sou contra a vacina, mas vou tomar porque quero viajar o mundo? Qual é a interpretação possível que não seja a de que ela é contra a vacina, porém vai tomar, porque se ela não tomar, ela não vai poder satisfazer um desejo pessoal de sair viajando pelo mundo, de ir até Paris, de ir até Londres. O que é de uma ignorância brutal. O Ricardo Freire, nosso turista profissional, falava exatamente disso agora. O brasileiro não está trancado dentro do Brasil e já nem está completamente trancado, né? Por causa da AstraZeneca ou da Coronavac. Está trancado por causa do alto nível de contaminação, que vai terminar por aqui quando a gente atingir a tal da imunidade de rebanho via vacinação. A Europa, no momento em que a vacinação estiver bem avançada aqui, na China, ela vai querer os turistas chineses e brasileiros de volta porque são os turistas que mais viajam e mais gastam. Ninguém rasga dinheiro. Todas as vacinas serão aprovadas para quem quer que queira viajar o mundo, viu, Fernanda? Ela diz que só milita pela saúde. Pode até ser, mas não foi o que ela fez no fim de semana. E tem que ser criticada como formadora de opinião e influenciadora. As palavras dela têm influência. Ela demonstrou ali uma ignorância brutal e sofreu críticas, porque agora todo mundo fala, ai, eu estou sendo cancelada, é uma coisa absurda que está acontecendo. Ora, as pessoas públicas têm que ser confrontadas com as suas palavras. E é simplesmente isso que aconteceu com a Fernanda, sendo perfeitamente interpretada no que ela disse. Isso aqui não estava nem programado, né, Carla? Não estava, não, mas a gente tinha... Eu conversei com o Pablo Fernandes antes. A gente estava batendo um papo sobre esse tema surreal. Mas fica uma reflexão, Megali, que é a seguinte. A Ana Moser, também ex-jogadora de vôlei, né, pessoa sensacional, ela postou o seguinte. É de bom tom? Não. Pode postar? Pode, mas é de bom tom? Não. Lembrando a... Como é que ela chama mesmo? A atriz Ilana... Ai, vou me lembrar depois do nome. Mas, enfim, esse fato de a Fernanda Venturini postar ou não... É... A gente tem algumas pessoas dizendo, ah, a pessoa se vacina, vai lá, posta, dá a impressão que a vacina faz mais efeito quando a pessoa posta, coloca a hashtag, virei jacaré, blá, 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 essas coisas. Ah, é? Se não postar, você não se consegue. Pois é. Mas, assim, existe um efeito coletivo quando a pessoa faz isso? Ela posta e ela mostra que ela se vacinou e ela acaba incentivando outras pessoas a se vacinarem também. Ela está mostrando, ó, fiz, está tudo bem comigo e é o que a gente tem que fazer mesmo na coletividade. Fernanda Venturini? É de bom tom? Não. Não. Fez feio? Fez. Ela disse o que ela pensava mesmo? Mas ele foi, né, ficou muito claro pra gente que ela é contra a vacina, mas se isso incentivar pessoas que teoricamente são contra a vacina, que não querem se vacinar, mas tudo bem, sabe, se eu voltar atrás, porque o importante é todo mundo se vacinar, né? Com a vacina que tiver. Com a vacina que tiver. Não seja a Fernanda Venturini, você tem uma chance que as pessoas que morreram, 500 mil, não tiveram. Se ela incentivar negacionistas, vai, a gente que seja contra a vacina, se vacinar, então beleza, ó, parabéns, conseguiu um efeito positivo nisso tudo. Mas enfim, o que gerou esse papo é que eu não sou, é, o que que ela é, a ponteira, sei lá o que ela é, é, não sou ponteira da seleção feminina de vôlei, então eu topo qualquer coisa. A vacina que vier, mas torço por uma Coronavac, porque aí eu posso tomar a segunda dose antes da Sheila voltar, só por isso. Mas é uma torcida. Tá. Se vier outra, se vier Pfizer, se vier Janssen, ah não, Janssen serei melhor ainda, né? Janssen é uma dose só. Mas só por isso. É uma torcida. A que vier, vai entrar nesse bracinho aqui.